Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. O caso paralisada, a organização caótica do trânsito levou o público a ficar muito insatisfeito. O governo devia ter previsto que ia haver um grande número de residentes e de veículos a deslocar-se para o interior da China e é provável que isso volte a repetir-se no futuro durante os feriados públicos e nas horas de pico. O governo anunciou a adoção de medidas provisórias para melhorar a eficiência da passagem nas fronteiras durante o feriado do dia trabalhador, mas as medidas provisórias não conseguem resolver radicalmente as diversas lacunas existentes no planeamento do trânsito, nem os problemas da falta de visão prospectiva do governo. O trânsito no posto fronteiriço da Ponte tem sido alvo da atenção da sociedade e o trânsito nas vias do posto fronteiriço da Zona A e da Rotunda da Amizade em direção ao centro da cidade, alvo das críticas da população. O grave engarrafamento durante os últimos feriados destacou o problema do trânsito no referido do posto fronteiriço e os residentes constatam as insuficiências no trânsito nos dois sentidos, isto é, da Zona A para o posto fronteiriço ou vice-versa. Para aliviar a pressão de trânsito na entrada e saída do posto fronteiriço da Ponte, sugiro o seguinte. Primeiro, é necessário acelerar a construção de outras vias de ligação entre a Zona A e o posto fronteiriço da Ponte. Após a respectiva construção, o governo deve ponderar alterar a via de acesso à Ponte na Pérola Oriental e as vias de ligação entre a Zona A e o posto fronteiriço para vias de sentido único e planear novamente o trânsito nas suas proximidades e os itinerários para entrar e sair do posto fronteiriço com vista a uma melhor triagem dos veículos em função da situação concreta. Segundo, o governo deve abrir com antecedência mais canais para a saída de veículos em resposta ao elevado número de carros locais a circular no interior da China e ajustar e simplificar os respectivos procedimentos de apreciação e autorização para reduzir o tempo de espera e de passagem transfronteiriça e aumentar a respectiva eficiência. Deve ainda continuar a delugar com os serviços competentes no interior da China, procurando aumentar o número dos postos fronteiriços pelos quais os carros de Macau podem passar para entrar no interior da China, por exemplo, para Zhuo, através do posto fronteiriço de Anxin. Obrigada. Anxin.